Hoje, Plutão reingressa aos signos de Capricórnio e toca os últimos graus desse signo e permanece lá em Capricórnio até 19 de novembro. A passagem de Plutão em Capricórnio, desde a sua entrada, lá em 2028, gerou imensos impactos para a vida econômica, política, cultural, social, ambiental, comportamental. Mudanças de eixo de poder, o surgimento de outras potências, de outros agentes de poder, obrigaram a que esse poder fosse dividido ou coprotagonizado. Na economia, surgiram o fenômeno das big techs, que dominaram ou ditaram a direção do mercado, dos comportamentos, da informação. O fortalecimento econômico da Ásia, dividindo ou contracenando com a hegemonia do Ocidente, é um dos fatores que surgiram durante a passagem de Plutão em Capricórnio, a crise ambiental, o agravamento das questões ambientais, obrigando ou gerando a cultura da economia sustentável. O crescimento expressivo da população idosa é outro fato interessante, que corresponde, está sintonizado com a passagem de Plutão em Capricórnio. Eu tenho, inclusive, uma teoria sobre isso. Esse aumento da população idosa é como se estivesse sendo criado uma reserva, um arquivo de memória que esses idosos passaram a deter, ou ser representantes, porque o mundo mudou tanto que a gente precisa de pessoas que viveram em outras épocas para nos lembrar, guardar, como arquivo de memória, como as coisas foram um dia. São preciosos. Plutão reingressando em Capricórnio, por alguns meses, vai checar o andamento, as providências e o que foi implantado em relação às questões que nós levantamos aqui. E no nível pessoal, ele vem revisar. É hora de revisar se o que consideramos estabilizado em nossas vidas está realmente consolidado, bem calçado, garantido, estruturado. Se o buraco está bem tapado, ainda tem alguma fresta por onde pode abrir uma cratera sobre os nossos pés. Revisar o que nós consideramos estabilizado. Então, hein? Fica a dica. Bem, pessoal, eu fico por aqui. Esses são os dados da semana, essa interpretação do céu dessa semana. E eu espero que, como sempre, essas informações, essa leitura, ou essa tradução que eu faço para vocês semanalmente, quase que diariamente, sobre os efeitos do céu, para nós aqui na Terra, sejam realmente úteis para vocês conseguirem conduzir a vida diária de todos nós de uma maneira mais afinada, mais alinhada com o céu. Que o céu nos proteja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto